Está precisando de um mod para deixar seu jogo mais divertido ou dar uma tunada na sua conta? Conheça a Z Store Brasil, a maior loja de mods do Brasil com o melhor catálogo de produtos do mercado. Aqui você encontra a maior variedade e os mods mais renomados do mercado, como 2x1, Stand, Midnight e muito mais. Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E hoje galera, como prometido, estou trazendo o downgrade para o GTA V do Rockstar Launcher. A galera me pediu, tem bastante gente que joga pelo Rockstar Launcher, então eu estou aqui para ajudar vocês também, tá? A primeira coisa que eu já peço para vocês fortalecerem muito é no laicão, cara, porque esse conteúdo é arriscado. Eu não sei porque a Rockstar se irritou com esse conteúdo, deve ser porque horas depois que atualizou o jogo a gente já estava conseguindo jogar com mods. Então teve alguns canais que receberam strike, cara, por trazer essa correção, velho. Então é um risco que eu estou correndo por vocês, tá? Então fortalece no laicão. Não é mentira, tá cara? Não estou falando isso para fazer drama. Se vocês pesquisarem aí o canal, por exemplo, GTA Gamer, cara, que era um canal que sempre traz os downgrades, você vai ver que os downgrades dele, os mais recentes, sumiram todos do canal, né mano? Então é complicado a Rockstar ficar em cima dessas coisas. Então fortalece aí, mano, que eu estou aqui só para ajudar vocês, tá ligado? Como eu disse para vocês, hoje vai ser o downgrade do GTA V da Rockstar. Vai resolver aí o script hook v error temporariamente, né cara? Assim que atualizar o script hook 5, eu atualizo vocês também. Trago um vídeo falando que atualizou, tá? Aí vocês podem desfazer o downgrade, atualizar o jogo e jogar com o jogo atualizado e com mods, beleza? Mas enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo. Tudo que você vai precisar fazer é baixar o arquivo do downgrade, tá? Então baixa o arquivo do downgrade aí na descrição. Você vai precisar ter também o programa WinRAR instalado para poder abrir esse tipo de arquivo aqui, .zip, .rar. E é basicamente isso, tá mano? O próximo passo agora é abrir seu Rockstar Games Launcher. Então abre aí o Rockstar de vocês. Abrindo aqui o Rockstar, você vai aqui nessa bolinha no seu perfil e vai sair, tá cara? E aí você vai entrar novamente, aconselho que você ative essas duas caixinhas. Então ativa essas duas caixinhas. Ativou as duas caixinhas, você vai em iniciar sessão, beleza? Isso precisa ser feito para não desconectar o seu jogo, tá? Agora você vai em configurações, vai aqui em GTA V. E se essa caixinha aqui estiver ativada, você desativa, tá? Desativa, beleza? Caso depois você queira atualizar o jogo, você pode verificar a integridade aqui que vai atualizar os seus arquivos aí para os mais atuais, tá? Caso você queira desfazer o downgrade, é só você vir aqui em verificar integridade. Agora você vai clicar aqui em ver pasta de instalação. Então clica aqui em abrir, tá? Vai abrir a pasta raiz do GTA V. E você pode fechar a Rockstar aqui. Esquece a Rockstar agora. Agora você abre os arquivos aqui do downgrade. Certo. Entra nessa pasta aqui, tá? Volta aqui na pasta raiz. Caso você queira fazer um backup dos arquivos do seu jogo, é só você selecionar todos esses arquivos aqui e arrastar aqui para fora da pasta raiz, tá? Aí depois, caso você queira usar esses arquivos novamente no seu jogo, é só você jogar ele para dentro aqui da pasta raiz novamente, tá? Aqui também em update, você pode fazer backup desses dois arquivos aqui, certo? Vamos começar o downgrade. A primeira coisa que você vai fazer é arrastar todos esses arquivos aqui para dentro da sua pasta raiz. Clica em substituir. Marca essa caixinha aqui e clica em continuar. Aguarda ele substituir. Agora você vai em update. Volta nos arquivos de instalação do downgrade. Seleciona esses dois arquivos e arrasta aqui para dentro também. Aguarda extrair. Clica em substituir. Marca a caixinha aqui e clica em continuar. Agora você volta aqui no início da pasta raiz. Volta nos arquivos aqui do downgrade. Clica nessa pasta aqui e seleciona esses dois arquivos e arrasta para cá também. Marca essa caixinha novamente e vai em continuar. Feito isso, mano, tá tudo ok. Downgrade feito. Você não inicia pelo Rockstar Launcher, senão ele vai atualizar seu jogo. Você precisa vir nesse ícone aqui, nesse aplicativo, né? Clicar com o botão direito do mouse e ir em executar como administrador. Clica em sim, que ele vai iniciar o seu GTA V com mods. Pode ver, tá? O menu ali, tá? O script de Rock 5. E agora vai iniciar o seu jogo normalmente com o downgrade e com os mods funcionando, beleza? Eu vou estar entrando aqui dentro do GTA V para mostrar para vocês como realmente está funcionando. E eu já volto aqui com vocês. Fala, rapazes! Já estou aqui no GTA V e se liga, manos. Todos os meus mods aqui funcionando perfeitamente, tá? Mod gráfico, mod de favela, tem mod de carro também, mod menu aqui funcionando, se liga. Todos os meus mods funcionando perfeitamente, mesmo após a atualização aí da Rockstar, né, cara? Como vocês podem ver, tá de boa, tá dando para jogar aqui, tranquilo. Basta retroceder aí uma versão do jogo, ok? Mas enfim, manos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, falou. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!